Vem pra galinha nozão, traz a lenha nozão, vem pra beira nozão, hoje é um dia de sol, alegria de coelhão, é que o estilo verão, vem pra galinha nozão, traz a lenha nozão, vem pra beira nozão, vem pra beira nozão, hoje é um dia de sol, alegria de coelhão, é que o estilo verão. Vem pra galinha nozão, hoje é um dia de sol, alegria de coelhão, é que o estilo verão, é que o estilo verão. Vem pra beira nozão, hoje é um dia de sol, alegria de coelhão, é que o estilo verão. O que é isso? 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 O que é isso?